Salmo 10 Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele em grande altura e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração, não serei abalado porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua, a malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias. Nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba o pobre prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus, dizendo em seu coração, Tu não o esquadrinharás. Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com as tuas mãos. A Ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade até que nenhuma encontres. O Senhor é Rei Eterno. Da sua terra perecerão os gentios. Senhor, Tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás os seus corações. Os Teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar de violência. A Tilla